Bora Jossa meu velho, nosso amigo Jossa, gravações aí, fazendo tudo vivo Comenda do Ciclá, oh oh oh, bora sanfoneiro Coisa linda, gostando, nossa amada Deixa eu bater na sua cara, e chama de safada, de fazer amor Coisa linda, gostosa, Samara Deixa eu bater na sua cara, e chama de safada, de fazer amor Bicho ardei, olha de ser bem, a Samara traz, se não quer mais A Samara traz, coisinha dengosa, bonita e chamó A Samara traz, se não quer mais A Samara, senhor Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que meu velho? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Quero ver todo mundo dançando por si, senhor Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Para decorrer E oh, 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 yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Alô de que sou meu patrão Bora, nego, é a vida do teclado Então, gente, vamos nessa A polícia militar está pedindo para o pessoal não passar na frente do trio com cavalos, tá bom? Você mesmo, criancinha, vai estacionar esse cavalo lá em outro lugar, tá bom? Venha, venha, venha Oh, 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 oh Bora! Oh, 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 oh Vai, vai, vai Para Nego Raio Tira! É o beira do seco Coisa linda, gostosa Samara, deixa eu bater na sua cara Que chamada e safada Que fazer amor, fazer amor, fazer Coisa linda, gostosa Samara, deixa eu bater na sua cara Que chamada e safada Que fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisinha bem gosta Bonita e charmosa A Samara traz, se eu não quer mais Samara traz Chega, chega, chega pra perto Vem, vem A Samara traz, se eu não quer mais Quero ver todo mundo balançar Osamara, 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 Osamara O que você entra, o que você me entra Osamara, Osamara, Osamara Porque é barato somero O que você tem que fazer, se eu não quer mais O que você entra O que você fala Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 mas minha vida melhorou Eu que andava bebendo, agora vivo no amor Eu que andava sofrendo, agora estou sorrindo, eu que andava sobrando Hoje sobra quem me quer, tô bonito, tô fudendo Arrodeado de mulher, demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 minha vida melhorou Eu quero ver todo mundo balançar com o homem da doce Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 mas minha vida melhorou Eu que andava bebendo, agora vivo no amor Eu que andava sofrendo, agora estou sorrindo, eu que andava sobrando Hoje sobra quem me quer, tô bonito, tô fudendo Arrodeado de mulher, demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, mas minha vida melhorou Demorou, demorou, eu quero ver todo mundo dançando desse demorou Demorou, demorou, mas minha vida melhorou Vambora, sanfoneiro, vambora, sanfoneiro Se quebra, 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 bota a negra pra gemer Olha aqui, rala, 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 bota a negra pra gemer Se quebra, 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 bota a negra pra gemer Meu apelido é coco porque gosto de calcada Sou rei do desmonteiro, toco em qualquer parada Raladinha é sucesso Olha aqui, quebra, 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 bota a negra pra gemer Vinha, 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 vinha Bota a negra pra gemer Olha aqui, quebra, 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 bota a negra pra gemer Vambora, sanfoneiro Vinha, é almeida do secado Olha que quebra, quebra, quebra Batadega pra gemer É a Almeida do Secado Ei, se vem, vem, bota nega pra gemer Meu apelido é todo porque eu gosto de cacada Sou rei, desmonteiro, toco em qualquer A latinha é o sucesso conquistou Cadê o microfone no retorno? Olha que quebra, quebra, quebra Eita, meu raio Ei, se vem, vem, bota nega pra gemer É, só poderia ser paulada, só riu Olha que rala, rala, rala Bota nega pra gemer É a Almeida do Secado Vem, vem Tira, tira Eu te quebra, eu te vem Olha que é Almeida do Secado Abração, todo mundo curtindo Oh mulher, você é linda É a Almeida do Secado Igual a você não tem Essa flor que só tem Rainha, Deus te vaqueiro Você sabe e faz o bem Meu coração é só ter Já reconheço que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço, minha esquenta Eu cheiro minha língua Oh mulher querida Amar Valeu te conhecer O que eu sinto por você Nem eu mando ter papá Bora de que soma Você é minha paixão A deusa dessa canção Chão, bora, rubor Lá no quarto ou no banheiro Quero ser seu companheiro Bem lento, feito de mar Vem, vem, vem Oh mulher, você é linda És a linda da valenda Igual a você não tem És a flor que só tem Rainha, Deus te vaqueiro Você sabe e faz o bem Meu coração é só ter Já reconheço que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço, minha esquenta Que eu cheiro, minha alimento Oh mulher querida Amada Valeu te conhecer E o que eu sinto por você Nem eu mando ter papá Bora, amor Vem, vem Vou pular Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu quero ver o gasteiro balançar Só uma pisadinha É baixinho, é baixinho Tchau, tchau Olha lá vai, olha lá vai de negra boa Lá vai, lá vai de negra boa Lá vai, olha lá vai de negra boa Quero ver quebrada pra se encorchar na minha coroa Lá vai, lá vai de negra boa Lá vai, lá vai de negra boa Lá vai, olha lá vai de negra boa Quero ver quebrada pra se encorchar na minha coroa Meu som é uma rana, meu som é importado Eu boto vinhaneja dentro, tomo cerveja gelada Meu som é um paredão doado, no braço da Samoa, ela rouba o reino Olha lá vai, olha lá vai de negra, pô, lá vai Olha lá vai de negra, pô, lá vai Olha lá vai de negra, pô, quero ver que a blada peça encosta na minha coroa Lá vai, eu quero ver todo mundo, chega pra pé Olha lá vai, olha lá vai de negra, pô, quero ver que a blada peça encosta na minha coroa Olha lá vai de negra, pô, lá vai Olha lá vai de negra, pô, lá vai Olha lá vai de negra, pô, lá vai Olha lá vai de negra, pô, quero ver que a blada peça encosta na minha coroa Olha lá vai de negra, pô, lá vai Olha lá vai de negra, pô, lá vai Olha lá vai de negra, pô, quero ver que a blada peça encosta na minha coroa Olha lá vai de negra, pô, lá vai de negra, pô, lá vai É o meio da doce, pô, lá vai É o vivo, viu Maravilha, é o meu patrão Eu sou uma ralo, eu sou é importado, boto minha negra, pô, lá vai de 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 negra, pô, lá vai Todo mundo assim, olha lá vai, olha lá vai de nega boa Olha lá vai de nega boa, lá vai, olha lá vai de nega boa Quero ver quebrada peça encosta na minha coroa, lá vai, olha lá vai de nega boa De sanfoneiro, ei, lá vai de nega boa, lá vai, olha lá vai de nega Quero ver quebrada peça encosta na minha coroa A noite que chama Bora na rua, São Pandeiro Não para, não para, é o peito a você gato É só uma pisadinha Bola na rua, São Pandeiro Não dá pra esperar, tô seco e rito seco Se tu não quer me dar, pega o beco, pega o beco Não dá pra esperar, tô seco e rito seco Se tu não quer me dar, pega o beco, pega o beco E eu cansei de nevagaia, não dá pra esperar Tô seco e rito seco Se tu não quer me dar, pega o beco, pega o beco Não dá pra esperar, tô seco e rito seco Se tu não quer me dar, pega o beco, pega o beco Não dá pra esperar, tô seco e rito seco Se tu não quer me dar É só dar pisa de... Não dá pra esperar Se tu não quer me dar Pega o beco, pega o beco Não dá pra esperar Se tu não quer me dar Pega o beco, pega o beco Não faz amor comigo Não investe a salha Pega meu dinheiro E caça na gandaia Não posso passar na rua Que a galera falha Avalho Almeida do Ceguado E eu cresci Olha, não dá pra esperar Se tu não quer me dar Pega o beco, pega o beco Não dá pra esperar Se tu não quer me dar Fundo na pisada de Almeida Não dá pra esperar Se tu não quer me dar Pega o beco, pega o beco Não dá pra esperar Se tu não quer me dar Eu quero ver o sanfoneiro Bora, sanfoneiro Almeida do Ceguado Almeida do Ceguado Avalho Almeida do Ceguado Hip, 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 hip Get a fit to the moon É só na pisada de Almeida do Ceguado É só na pisada de Almeida do Ceguado É o Almeida do Ceguado É o Almeida do Ceguado É o Almeida do Ceguado Jovem, hip, 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 hip Vem, 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 é almeida do centro. Vem, 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 é almeida do centro. Vem, 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 É a Almeida do Ciclados, o melhor da Bizantia 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 Balançando, balançando com a meia doce a cada eu disse Agora é baixinho, meu rádio Direita, esquerda, do meio Direita, esquerda, do meio Direita, esquerda, do meio Esse é o som de balanças, menininha, tô de olho em você Como é você, Doutinho? Esse é o som de balanças, menininha, tô de olho em você Vou comer você, Doutinho Eu te comia de noite Eu te comia de dia Eu te comia de noite Eu quero ver todo mundo na pensação Olha que eu te comia, eu te comia, eu te comia Toda hora e todo dia Eu te comia, eu te comia Eu te comia, coitadinha da vizinha Eu te comia, eu te comia Eu te comia toda hora e todo dia Eu te comia, eu te comia Eu te comia, eu te comia Eu te comia, eu te comia Esse é o som de balanças, menininha, tô de olho em você Comer você todinho Esse é o som, balança as menininhas Tô de olho em você Comer você todinho O que comia de noite? O que comia de noite? O que comia de noite? O que? O que comia? Olha que eu te comia Olha que eu te comia Eu te comia toda hora e todo dia Eu te comia, eu te comia É só uma pizza de morrer Bora sanfoneiro, raio da gota serena Bom gente, essa música é o seguinte Eu não aconselho ninguém Largar o seu marido Pra morar comigo não, viu? Porque eu sou um cara desmantelado, cara Eu sou um cara que eu viajo muito Pra conviver comigo tem que ter muita paciência Eu passo 30 dias pra chegar em casa Quando eu chego lá A mulher já vendeu até a casa, viu? É isso aí, vamo lá Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher Vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é que? Larga seu marido Mulher Vem morar mais eu Vai Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Claro que é seu marido, mulher Vem morar mais eu Seu marido é ruim Para de que só Claro que é seu marido, mulher Vem morar mais eu Eu tenho um apartamento Enfeitado de flor Uma cama apertada Meu bem pra nós fazer amor Eu tenho um apartamento Enfeitado de flor Uma cama apertada Meu bem pra nós fazer Meu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher Vem morar com a almeida, não sei lá Meu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher Vem morar mais eu Alô, misé Vem morar mais eu Vem morar mais eu Foda, meu sou Ai Tira seu foneiro Alô, velhinho no meio do salão Com uma morrinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Vem morar mais eu Vem morar mais eu Vem morar mais eu Quero ver todo mundo O rei tá bom O rei tá bom O rei tá bom Chega pra cá O rei tá bom O rei tá bom O rei tá bom O rei Olha o velhinho no meio do salão Com uma morrinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Vem morar mais eu Quebrou o fone Quebrou o fone Eu quero ver O de fone Quebrou o fone Quebrou o fone Quebrou o fone É o beijão do secador Fone Alô, misé Fone Quebrou o fone O rei tá bom Eu quero o rei, eu sou o faldeiro Oi, pinhaço do rei Quebrou o pinhaço do rei Oi, pinhaço do rei Oi, pinhaço do rei, eu quero o rei Oi, pinhaço do rei Quebrou o pinhaço do rei Oi, pinhaço do rei É o peito do ceclado Eu quero o rei, eu sou o faldeiro Mais uma, mais uma, mais uma Pessoal de Lagoa Grande Com o almeida dos teclados Eu quero o rei, safone Pichão, pichão